...da décima nona legislatura. Vamos fazer a verificação de coro, vou fazer a chamada nominal de cada deputado membro da comissão, que deve responder confirmando a sua presença verbalmente. Deputado Paulo Fiorillo, presente deputado Paulo Fiorillo, deputada Carla Morando, presente presidente, presente deputada Carla Morando, deputado Sérgio Vitor, presente, presente deputado Sérgio Vitor, deputado Conte Lopes, presente o comandante Conte Lopes, deputado Alexandre Pereira, presente, deputado Alexandre Pereira, presente este deputado na condição de presidente, temos coro, então, para iniciar a nossa reunião. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Solicito à lei ao deputado Sérgio Vitor que faça a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sérgio Vitor. Peço dispensa da leitura da ata, que seja aprovada. É regimental o pedido de vossa excelência, havendo acordo, dou por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Nós temos hoje a reunião da nossa Comissão de Atividade Econômica, agradecendo os colegas que já participaram ontem. Ontem tivemos a presença do secretário Vinícius Lúmit e hoje nós temos a presença Vinícius, secretário de Turismo, que participou ontem aqui da nossa reunião, uma importante reunião, importantes informações do momento, das ações desenvolvidas e da perspectiva do turismo no Estado de São Paulo. E hoje nós temos a honra e a satisfação de receber aqui o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, para atender o artigo 52A da Constituição do Estado, que vem para prestar contas do andamento da gestão e avaliação das ações, programas e metas da sua secretaria. Quem quiser fazer uso da palavra após a apresentação do secretário, peço para que se inscreva pelo chat. Aí no chat nós vamos dar sequência e vamos então por ordem de inscrição, que já pode ficar à vontade desde já ou assim que o secretário concluir a sua apresentação, que nós vamos iniciar na sequência. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui o nosso secretário Gustavo Junqueira, cumprimentá-lo pelo trabalho, pela gestão, a frente da secretaria, pelas missões que tem tido, pelo acolhimento às demandas da casa, pelo diálogo permanente com a casa, com a comissão de atividades econômicas, com os parlamentares de um modo geral, sempre se colocando à disposição e nos colocarmos à disposição, secretário, da sua pasta, como sempre temos colocado, das suas ações. A nossa comissão tem aí essa relação direta, seja com o FEAP, seja com a Agri Show, seja com as proposituras de interesse do agronegócio paulista e da agricultura. E temos tido um diálogo muito produtivo, muito proveitoso e muito construtivo sempre. Então, quero cumprimentá-lo, sou um pouco suspeito, sou amigo do secretário antes mesmo dele ser secretário e quero reconhecer aqui o seu empenho e a sua luta num momento tão difícil. Vivemos um momento dos mais difíceis da história do país e a Secretaria de Agricultura viveu uma situação peculiar nesse momento, porque acabou sendo o setor que continuou, que continuou atuando e aí a Secretaria teve e tem e terá um papel muito importante, seja na manutenção da atividade econômica, seja na retomada da atividade econômica, seja nas novas iniciativas para geração de emprego, renda, desenvolvimento e seja até para salvar setores que viveram momentos de altos e baixos durante a pandemia, como, por exemplo, o suco energético é um deles, ora com a questão dos combustíveis, ora com a questão do açúcar e os demais setores todos. O secretário tem atuado e dando uma atenção especial para todo o setor, é o seguro, é o setor das entidades da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, que ali temos o fórum e num diálogo aberto permanente na construção de ações importantes para o agronegócio, por isso que eu quero agradecer aí os colegas dessa comissão e fazer esse registro, secretário, nessa introdução, desejando aí uma apresentação de êxito, com certeza, como sempre tem sido, para que nós possamos não só ouvi-lo e depois dialogar sobre a sua pasta. Faço já, então, a palavra ao secretário Gustavo Junqueira, que terá aí o tempo de até 30 minutos para a sua apresentação. se quiser fazer em menor tempo, sem problema, se por acaso precisar de mais tempo, a gente dialoga durante, aí eu preciso de autorização dos colegas aí, mas fica aí então a palavra com o nosso secretário Gustavo Junqueira, que na última reunião presencial, eu chamei ele pelo menos umas 10 vezes de deputado Gustavo Junqueira, eu me recordo disso, quando a gente estava falando, na confusão. Secretário, com a palavra, muito obrigado pela presença. Muito bom dia a todos da comissão, presidente Itamar, deputado Itamar Borges, muito obrigado aí pelas palavras e pela oportunidade. Deputados, membros da comissão, obrigado aí pelo tempo e dedicação aí para ouvir um pouco do que nós temos feito dentro da Secretaria de Agricultura. A ideia aqui é passar um pouco o trabalho realizado durante a pandemia, nós fomos atacados por uma bomba nuclear e todos tiveram que correr para os seus abrigos e, a partir daí, repensar toda a estrutura de produção, toda a estrutura de proteção que nós precisamos nesse momento. Então, a agricultura fez o seu papel aqui e o que eu vou apresentar é um pouco essa trajetória dentro da pandemia e alguns projetos que estão em andamento para que os senhores deputados, deputadas, consigam acompanhar conosco e, obviamente, passarem os seus inputs aí para que a gente possa considerar. Então, acho que deve estar aberto aqui, Itamar, deixa eu ver se eu consigo dividir. Acho que só precisa liberar para dividir a apresentação aí, não sei quem é o seu técnico aí. Pessoal da comissão, eu acho que já combinou. Por favor, o secretário vai fazer a apresentação, já poderia conceder para ele essa... Agora foi liberado. Obrigado, Itamar. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui tem a apresentação. Vou diminuir aqui as telinhas para facilitar. primeiro painel de controle aqui, o agro, durante toda a pandemia, foi considerado como setor essencial. O governador João Dória se sensibilizou desde o início. Eu levei para ele uma apresentação que deu uma dimensão do que é o agro. O agro não é somente o que acontece dentro das propriedades rurais. O agro começa desde a pesquisa, desde os bancos das universidades, passa por toda a parte da indústria química, que faz os agroquímicos, passa pela indústria de tratores, máquinas, implementos, entra dentro da porteira e tem toda a sua atividade dentro da propriedade rural. O pós-colheita desses alimentos e desses produtos, como o etanol, por exemplo, que não é alimento, vai para a industrialização e essa industrialização, tanto de biocombustíveis, quanto de alimentos, quanto de indústria têxtil, ela então segue para a distribuição no mercado interno ou então a exportação para posterior distribuição no mercado exterior. Então, toda essa cadeia é uma cadeia muito grande, não parou em nenhum minuto, houve dificuldades que foram ultrapassadas, como vocês devem se lembrar bem, no início da pandemia, alguns fechamentos de estrada, algumas manifestações de caminhoneiros, alguns prefeitos querendo isolar suas cidades, um pouco de confusão. Os funcionários do Porto de Santos também, com uma preocupação e, portanto, uma tentativa ali de fechamento, tudo isso foi administrado e o setor, a verdade é que o setor não parou. O setor não parou, seguiu crescendo, deve aumentar sua participação no PIB de São Paulo, no PIB brasileiro. Nós tivemos um recorde de exportação nesses meses de abril, maio, totalizando aí 10 bilhões, quase 11 bilhões de dólares de exportação, 20, quase 20% a mais. Só para os senhores terem uma ideia, nós exportamos nos meses de abril, maio, março, abril e maio, mais ou menos 14 milhões de toneladas de soja por mês, ou seja, é um recorde histórico. E por que esse recorde histórico tem acontecido? Só para contextualizar. Nós tivemos, ainda temos, uma queda no preço das commodities agrícolas no mercado internacional. A Bolsa de Chicago, ao longo desse período, teve uma das maiores quedas. Então, o valor em dólar da saca de soja, ele caiu bastante nesse período. No mesmo momento, essa queda de aproximadamente 20% nos preços internacionais, nós tivemos uma desvalorização do real, de aproximadamente 40%. E, simultaneamente, uma queda no preço do petróleo, o que fez com que os fretes internacionais e os fretes locais também caíssem. Então, o que está acontecendo nesse momento no mundo, principalmente nessa relação Brasil-China, nessa relação do complexo soja? O produtor brasileiro está vendendo a soja no preço mais alto, historicamente, em reais. O cliente chinês está comprando a soja num dos valores mais baixos em dólar, historicamente. E o preço do frete tem favorecido a transferência, a logística dessa operação. Ou seja, o produtor está satisfeito vendendo, o comprador satisfeito vendendo e o mercado fluindo. Isso tem trazido um dinamismo muito grande. Volume de exportações, mais 11% nesse quadrimestre. Então, isso é para dar uma ideia. Aqui nós fizemos um monitoramento do abastecimento no estado de São Paulo. Nós montamos um grupo, um grupo, na verdade vários grupos, mas primeiro um grupo de crise dentro da Secretaria da Agricultura. Uma semana antes mesmo do decreto do governador definindo o teletrabalho, definindo a quarentena, a Secretaria da Secretaria da Agricultura, já estava preparada e todos os seus colaboradores, todos os seus servidores foram, então, transferidos para que as suas atividades fossem feitas a partir de casa. De um total de 3.300 funcionários, nós tivemos aproximadamente 3.000 operando de casa. 300 tiveram que manter suas atividades no campo, dado a essencialidade do serviço, que não poderia ser feito de maneira remota. Depois nós montamos um grupo público-privado, ou seja, pessoas da Secretaria de Agricultura e pessoas do setor privado, com as principais empresas, os principais agentes do mercado, para que em conjunto pudéssemos nos reunir no início duas vezes por semana, depois agora uma vez por semana, para levantamento de dados. Então, a gente tem pesquisado e analisado e proposto atos normativos que não deixem com que as atividades parem. Fizemos atualizações constantes do mercado dos setores agro, monitoramento semanal da cadeia de alimentos, como estava o fluxo dos produtos agropecuários, principalmente em relação a vacinas e medicamentos para a área animal do setor. Reuniões com os principais representantes dos setores, ou seja, nós temos reuniões com cada grupo da pecuária de bovino, o grupo dos suínos, o grupo dos medicamentos, o grupo da ração. Ou seja, são vários grupos que permanentemente se reúne e a gente prepara relatórios e ações a partir desse diálogo, desse alinhamento. Aqui, o impacto das cadeias na produção, comortes, grãos, proteína animal, foi pouco afetada, vem operando muito bem, baixa, em todos os casos do agro, aliás, eu digo que é uma baixa incidência de contaminação por parte do Covid. Então, o setor tem operado com bons protocolos e tem sido muito, muito sério na condução dos seus negócios. A cadeia de frutas, legumes e verduras, pescados e lácteos, principalmente feita por pequenos agricultores e pequenos laticínios, foram prejudicados. Aqui, talvez, tenha um elemento importante que precisamos discutir. Outro bem prejudicado são os setores não alimentícios, ou seja, os setores do agro, mas que não diretamente ligados ao alimento. Que é o algodão, toda a parte de vestuário, no atacado, no varejo, parou. Então, com isso, as lojas de roupas parando, o comerciante para, o dono da fábrica da tecelagem também para. E o produtor que já plantou o algodão lá atrás e está colhendo o algodão, ele não tem para quem vender. Então, os armazéns estão cheios, os armazéns cheios é um perigo. Nós tivemos aí um caso de incêndio, por sorte, não aqui no estado de São Paulo, mas no estado de Minas Gerais, em Tumbiara. Um armazém de uma grande companhia, um grande armazém de algodão, pegou fogo. Realmente, as imagens são muito fortes e isso aumenta os riscos. Porque a dinâmica do agro brasileiro é uma dinâmica de trabalho contínuo, de pouca estocagem e de um trabalho just in time. Então, toda essa parada é muito ruim. O etanol, como foi mencionado aqui pelo presidente, sofreu no início porque ele teve um duplo choque, um choque de demanda. A demanda chegou, em algumas semanas, durante esses últimos meses, a mostrar uma queda de demanda de 70%. Ou seja, nós, então, operamos com 30% da capacidade, a produção de etanol contínua, a produção de gasolina, ao mesmo tempo, também contínua e a capacidade de armazenagem limitada. Ou seja, a grande preocupação é sempre se haverá lugar para estocar todo esse combustível. E, portanto, houve, sem dúvida alguma, uma tensão muito grande, além do fato dos preços de gasolina, de petróleo, terem ficado muito baixos. E, com isso, o etanol tendo ficado menos competitivo. Isso melhorou, voltou. Nós temos hoje preços de petróleo aí na casa dos 40, 45 dólares por barril. Isso já é uma cotação que remunera o etanol. O etanol a 35 dólares é um etanol onde a gente tem, mais ou menos, a barreira de equilíbrio. Mas já a demanda tem voltado. Não está como era. Os postos de gasolina no interior ainda muito lentos, as pessoas saindo menos. E, para retomar essa demanda, ainda vai algum tempo. O mercado de flores sentiu muito. Nós paramos aí todas as atividades festivas, festas, casamentos, formaturas. Tem uma capacidade instalada, estado da arte, aqui no estado de São Paulo, justamente para abastecer esse grande mercado. Quando esse mercado desaparece do dia para a noite, essas operações, imaginando que são produtores rurais, mas são pequenas fábricas. São, como eu coloquei, uma operação just in time. Não tem mais aquele cliente. A flor, naturalmente, não vai sobreviver. Você não pode deixá-la plantada eternamente. Você precisa cortar, porque senão você traz problemas sanitários para a operação. Então, você tem que jogar ela fora e incorporar ela na terra para que continue. plantas ornamentais, retomou, está melhor, tem caminhado e a operação tem funcionado. Transporte de carga. Houve uma redução de demanda profunda, não especificamente do agro. O agro manteve a sua operação em grande parte, mas houve uma queda importante do transporte rodoviário que nós já vínhamos vendo desde lá de trás daquela greve dos caminhoneiros. Há uma capacidade maior de caminhões do que demanda por frete. As grandes empresas têm melhorado a sua eficiência. O pequeno transportador, o indivíduo, como está desconectado desse sistema, acaba não tendo a mesma demanda do que as grandes empresas. Então, um ponto, talvez uma ponte importante aqui, seja com o Uber. Ou seja, o Uber deu acesso a vários desses motoristas a um sistema integrado, eficiente, moderno. No transporte de cargas, isso ainda está batendo cabeça, mas acredito que em algum momento alguém vai encontrar uma boa solução. As feiras dos sacolões e entrepostos. Nós fizemos bons protocolos de orientação para que houvesse uma baixa contaminação. E as feiras dos sacolões, em todas as cidades, têm operado, têm sido um canal importante de distribuição dos alimentos. Indústria de alimentos. O preço dos insumos sobe, está certo? O que acontece aqui? Preço do trigo é cotado em dólar. Você tem um problema de contenção de produção na Argentina, que é o nosso maior fornecedor. E dificuldades, muitas vezes, logísticas em outros países. Esse é um caso específico. Teve aumento no preço do trigo. Certamente veremos um aumento no preço dos pães e dos derivados. Leite, do mesmo modo, nós tivemos um aumento da ração e nós tivemos, então, uma transferência desse aumento da ração, porque é feita de milho e soja em dólar. Isso vai para o produtor. O produtor, então, compra a ração em dólar e vende leite em reais. E vende, principalmente, leite em caixinha, porque o consumo de queijos, que é onde o produtor consegue maior margem, ele é afetado pelo ciclo seguinte, que é o ciclo do food service, do comida fora do lar, dos bares e restaurantes. Com o fechamento desse grupo importante de distribuição para o agro, nós, então, temos uma demanda, no caso do leite, muito concentrada no leite, no consumo em casa, que tem menor margem. Os restaurantes ainda são o maior gargalo aqui, o maior desafio que nós temos em termos da cadeia de distribuição de alimentos. E acredito que, a partir da semana que vem, nós veremos alguma retomada e como essa abertura afetará aí a demanda. E os supermercados deram também aí um show de bola nessa pandemia, conseguindo distribuir um volume muito maior do que o volume que viam trabalhando na média. À medida que as coisas vão se acomodando, esse volume todo que nós vimos nos supermercados, ele voltará aos bares e restaurantes, ele se reorganizará. Portanto, veremos aí uma demanda pelos supermercados um pouco menor. Ações durante a pandemia aqui em outros aspectos, não só o abastecimento. Nós fizemos, então, um programa de teletrabalho. Grande parte da nossa equipe tem trabalhado muito bem durante o teletrabalho. É um trabalho exaustivo, exige atenção. Nós estamos a todo tempo em reunião, plugados. O governo do estado fez a parceria com a Microsoft. Então, todos os nossos servidores têm acesso a instrumentos de reunião. É o Microsoft Teams. Então, essas salas de reunião ficam abertas. Por incrível que pareça, o distanciamento trouxe um engajamento, um entrosamento da equipe, porque a Secretaria da Agricultura tem pessoas em todas as regiões do estado. Então, a tecnologia, de fato, ajudou nesse sentido, para que nós pudéssemos colocar vários projetos em prática. Isso fez com que a gente não só mantivesse a segurança dos nossos servidores, mas também pudéssemos monitorar as atividades de serviço de maneira remota. Fizemos e temos feitos várias orientações para as pessoas nesse sentido. Pesquisa e monitoramento por áreas técnicas da Secretaria. Implantamos aí um relatório mensal sobre os impactos no sistema agropecuário. Pesquisa de impacto econômico. Fizemos várias pesquisas com os produtores. De novo, a tecnologia tem ajudado através desses sistemas de pesquisa. A gente tem pesquisado, ouvido os produtores, quais são as dificuldades, qual o nível de contaminação, como a sua atividade, a sua renda tem sido afetada. E esses dados têm nos ajudado bastante. Ações de incentivo ao setor. Nós também usamos essas pesquisas para isso. Manual de boas práticas. Como o produtor deve se comportar em cada situação. Um exemplo que eu dou sempre. Na agricultura dos pequenos agricultores, diferentemente das grandes companhias, você não tem redundância. Então, você tem, geralmente, uma pequena propriedade. Essa pequena propriedade trabalha com a família, ou seja, o marido, a mulher, dois filhos. Você teria aí uma propriedade com quatro trabalhadores. Se dois desses trabalhadores ficam doentes com covid, você perde 50% da sua mão de obra. E você não tem como repor aqui. Ah, traz o outro que estava lá, contrata. Não. Isso é uma atividade familiar, uma atividade que funciona dentro da propriedade com regimes específicos da família. Então, a covid nas pequenas propriedades pode ter um impacto muito grande na vida emocional e econômica das pessoas. E estamos aí em contato com os 645 municípios do Estado, permanentemente, dada a capilaridade da secretaria. O que nós fizemos em termos de ações práticas? Nós conseguimos aí colocar de pé esse programa Cesta Verde. É um programa que apoia os pequenos produtores para escoamento de alimentos frescos. Houve várias distribuições de cestas de alimentos, mas não cestas de alimentos focadas nas frutas, legumes e verduras, e não um programa focado no produtor. A maioria dos programas, quase a sua totalidade, são focadas no consumidor. E, sem dúvida alguma, é um elo fundamental de fragilidade da nossa sociedade, mas a minha preocupação, a preocupação da secretaria, é com o pequeno produtor, que também é frágil. Se nós não damos a ele um escoamento da sua produção, ele não tem como ter recursos para pagar a vida da sua família. Então, nós fizemos pela primeira vez, por alguma razão que eu não consigo explicar, o governo de São Paulo nunca fez o acordo com o governo federal para que fizesse parte do programa de aquisição de alimentos. Então, nesses seis meses, nós conseguimos fechar esse acordo com o governo federal, acessamos aí um recurso de 10 milhões de reais, esses 10 milhões de reais irão comprar frutas, legumes e verduras das pequenas propriedades, e esses produtos serão colocados em caixa, como essa que vocês estão vendo aqui, que foi doação da Klabin, Klabin doou essas caixas, e esses alimentos serão distribuídos através dos fundos sociais das cidades, das cidades menores de 80 mil pessoas, e cidades que tenham maior fragilidade no que tange à insegurança alimentar. Então, esse programa já está andando, ele deve, tem que agora fazer todo o processo burocrático, chamamentos públicos, licitações, tem um trâmite que será feito, mas em aproximadamente 60 dias, a gente deve ter já esse sistema rodando, e desses 10 milhões, eu tenho certeza que ele crescerá para um tamanho bastante maior. Canal Fale Conosco, a Secretaria tinha uma pulverização de canais, cada coordenadoria, cada diretoria tinha um canal de conexão, nós pegamos isso tudo e concentramos em um único telefone, em uma única central, as pessoas ligam, então, para uma central de atendimento da Secretaria de Agricultura, e não o celular de um, o celular de outro, ou seja, a gente começa a fazer uma modernização do nosso sistema de atendimento. Abastecimento seguro. Esse é um site que nós montamos em conjunto com a Secretaria de Logística e Transporte e a Segurança Pública, para que a população pudesse registrar e denunciar ocorrências de bloqueios de estradas, de dificuldades de acesso, de preços abusivos por parte dos supermercados. Então, isso foi muito bom para mostrar que nós estávamos com o olho na bola e que não deixaríamos com que nem produtores e nem consumidores fossem afetados. Outra ação importante que nós fizemos, uma ação que chama compra do produtor local. Com a pandemia, o que nós vimos foi uma óbvia vantagem competitiva, vantagem comparativa das grandes empresas, e nós, então, preocupados com uma ineficiência que ocorre no CEA GESP por conta da questão sanitária ali e por conta da logística de transporte de alimentos, nós fizemos uma campanha em conjunto com a Associação Paulista de Supermercados, porque eles têm uma rede enorme de distribuidores, mas, muitas vezes, essas lojas acabam comprando de locais distantes. E nós pegamos a nossa coordenadoria de desenvolvimento rural sustentável, que é a área de extensão rural, que é a área de assistência técnica, cadastramos todos os produtores para que esses produtores, então, fossem conectados com essas lojas. E, portanto, agora, nós estamos conseguindo fazer o suprimento muito mais próximo do consumo. Isso é uma tendência mundial, que você tenha pouco trânsito de alimentos para manter o frescor, para manter a qualidade, para manter a segurança e para atender as comunidades locais. Então, esse é um arranjo público-privado que foi colocado também de pé. Cadeias produtivas, nós temos feito isso de maneira incisiva e consistente, conversando com todas as áreas do agro paulista. Plataforma Agro SP. Agro SP é uma plataforma tecnológica, uma plataforma que vai conectar, é como se fosse um mercado livre, vai conectar todos os produtores, que nós já fizemos o seu cadastramento, cada vez mais apurado, com a área do consumo, seja ele o consumo do supermercado, seja o consumo da pessoa física direta, olhando ali preços, quantidades, qualidades e, através de uma parceria com a Blockchain Academy, que é uma startup focada em soluções de tecnologias e o próprio apoio da APAS com a secretaria, nós lançamos essa plataforma que é um sucesso, que vai revolucionar a maneira como as coisas são produzidas e consumidas aqui no estado de São Paulo. e, por último, a habilitação do Instituto Biológico para que faça aí os testes de COVID. Os testes de COVID podem agora, estão sendo feitos através dos laboratórios do Instituto Biológico, que fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Logo no início, nós observamos, não sei se todos sabem, mas o coronavírus tem um coronavírus animal, o animal tem esse vírus e convive com ele, ele sempre é de maneira medicada, obviamente, mas é natural. E, quando aparece o coronavírus nos humanos, eu converso com os responsáveis do Instituto, no caso, a doutora Ana Eugênia e o responsável pela APTA, que é a nossa agência de pesquisa, vamos adaptar o laboratório para fazer nanar. Então, o laboratório do Instituto Biológico pode fazer até 10 mil testes por mês. Ele está 100% habilitado. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, eu e o General Campos, fechamos aqui uma parceria para que o laboratório seja dedicado a fazer os testes das nossas forças de segurança. Então, os policiais todos têm, hoje, um laboratório para fazer a sua pesquisa ali. Falta ampliar o acesso aos insumos, essa é uma dificuldade. Nós, então, com um orçamento mais restrito, temos poucas condições de levar o laboratório até os 10 mil. Mas, se nós tivermos mais recursos, esse laboratório é um estado da arte, foi reformado e ficou pronto em três meses. Até aproveito para dar os parabéns para toda a equipe do nosso Instituto Biológico e da nossa Polícia Militar, que, em conjunto, trabalharam muito bem nesse desafio. Principais projetos... E aqui, presidente Itamar, eu estou avançando um pouquinho, se todos me permitirem, tenho um pouco mais de apresentação, se não paramos aqui. Eu, da minha parte, se nenhum colega se manifestar diferente, eu prefiro que o secretário conclua e fale tudo, de repente, a fala dele vai até respondendo eventuais perguntas nossas. Da minha parte, ok? Se ninguém manifestar, pode continuar, secretário. Obrigado. Então, vamos continuar. Aqui, as ações, membros da comissão, de seguro rural. Bom, no início do ano, nós fizemos a liberação, bom, só voltando, em 2019, nós fizemos a maior liberação de seguro rural. A secretaria tem transferido a sua atenção de financiamento direto e de nicho para um programa mais estruturado, mais robusto e mais moderno, que é o seguro. Então, o ano passado, nós tivemos a maior liberação de seguro rural, foram 51 milhões de reais e, esse ano, nós fizemos 25 milhões já nesse primeiro semestre. Esses 25 milhões para assegurar os plantios que ocorrem nessa primeira parte do ano e a nossa expectativa agora é liberar um valor tão grande quanto esse e, se possível, talvez um pouco mais. com a restrição orçamentária, com toda a reorganização que foi feita pela Assembleia, onde todos os fundos ficaram aí contingenciados com a Secretaria de Fazenda, eu perdi a agilidade para fazer esse trabalho. Então, nesse momento, eu tenho negociado com a Secretaria da Fazenda para ter, novamente, acesso a esses recursos. eu tenho os recursos, nós temos mais ou menos lá 97 milhões de reais disponíveis, que são oriundos de uma lei aprovada pela própria Assembleia Legislativa. Então, esse é um tema importante que nós vamos trabalhar para liberar. Eu estou conversando com o secretário Henrique Meirelles e, agora, o secretário Mauro Ricardo. Acredito que serão sensibilizados e darão acesso à Secretaria a esses recursos. Por que eles são importantes? Não só para o seguro rural, mas também para o fundo de aval rural. Nós estamos com um projeto de lei que deve ser encaminhado à Assembleia nos próximos dias. Tenho conversado com o secretário Maluf para que ele possa acelerar esse processo. Esse fundo de aval rural já foi aprovado pela Secretaria da Agricultura e aprovado pela Secretaria de Fazenda. Agora, precisa a Casa Civil encaminhar à Assembleia para a avaliação da Assembleia e, aqui, já me disponho a explicar em maior detalhe numa segunda oportunidade. Mas o que nós fazemos aqui? A ideia é transferir parte desses 97 milhões para esse fundo. O que o fundo fundo de aval permite? Ele permite que eu possa garantir, ou seja, dar uma garantia ao pequeno, principalmente ao micro e pequeno produtor para que ele possa pegar o empréstimo no sistema financeiro. Hoje, seja com o FEAP, seja com o banco comercial, o pequeno produtor não consegue pegar esses recursos. Por quê? Porque ele não tem a garantia. A terra dele não está regularizada. Nós temos aí uma dívida com a população paulista para regularizar essas áreas. Isso é um problema gravíssimo que eu também queria sensibilizar aqui os deputados. Nós precisamos resolver essa questão da questão fundiária. E, como eles não têm acesso a essa essa terra, essa garantia, eles não levantam o dinheiro para fazer. Então, nós vamos entrar com o fundo de aval. O fundo de aval, eu pego um real e multiplico ele por dez, doze, porque ele é uma estrutura sintética que consegue, então, trabalhar com riscos estatísticos e eu, ao invés de dar aquele dinheiro para o produtor, eu ajudo a ele e muitos outros a captarem no sistema comercial. Cidadania no campo município agro. Nós já conseguimos a adesão ao programa Cidadania no Campo que permite o repasse de recursos financeiros para as cidades melhores ranqueadas em um sistema de avaliação que foi montado pela Secretaria da Agricultura, onde esse gestor municipal é avaliado sobre a sua capacidade de gestão da área e do território rural, porque hoje, muitas vezes, a visão do prefeito para onde termina o asfalto da última rua, onde termina o poste de luz elétrica e a parte rural do município, que muitas vezes é a maior parte, fica abandonada. Então, nós estamos, então, direcionando recursos justamente para que os prefeitos façam ações direcionadas a essa área. Então, Cidadania no Campo já tem adesão de 415 municípios dos 645. É muito importante o esforço também da comunidade dos deputados para orientar, dizer aos prefeitos, faça adesão, porque a partir da adesão você vai ter mais acesso a recursos e os próprios deputados podem ser os padrinhos para ajudar essas cidades a se sofisticarem em relação ao ar. Melhor caminho, vamos trabalhando em 55 quilômetros de estradas rurais com os recursos que foram liberados no ano passado, são projetos que já estavam na secretaria, nós, em cima desses projetos, conseguimos fazer a licitação de uma maneira diferente. Vocês se lembram aqui, antes da Assembleia autorizar o fechamento da CODASP, toda a parte do Melhor Caminho era feita pela CODASP que era contratada direto pela secretaria. Uma vez não tendo essa companhia, o processo de contratação fica mais trabalhoso, porque tem que fazer todo o sistema de licitação, mas nós conseguimos avançar, nós fizemos isso de uma maneira muito eficiente e chegamos a economizar algo como 30%, 40% em alguns casos e conseguindo entregar tanta qualidade quanto nós tínhamos na CODASP. Por quê? Porque nós retivemos um grupo de profissionais engenheiros que hoje fazem a gestão dos contratos, mas não a execução. Isso também vai alavancar muito a capacidade do Estado de melhorar as suas estradas, principalmente se nós entrarmos no último item dessa página com o Rotas Rurais. Com a parceria que nós fizemos com a Google, nós estamos mapeando as estradas rurais de terra e dando endereço para cada propriedade. O projeto já foi iniciado em sete cidades, Itu e Botucatu estão praticamente prontos, Padinho, Ayambi, São Manuel, Itatinga, Indaiatuba, Salto, Cabriogo e Porto Feliz devem acontecer aqui na sequência dessa divulgação aí, dessa liberação de Itu e Botucatu. E o último nome aqui, assunto aqui nessa página, é o Frota Agro, que será entregue amanhã 190 equipamentos, tratores, caminhões, que são oriundos de recursos federais, né, isso são recursos que foram aprovadas em emendas de 2017 e 2018, portanto, emendas da legislatura anterior da Câmara Federal, esse projeto oriundo lá da presidência do presidente Temer, ele, na mudança de governo, fica perdido para a gente conseguir fazer com que ele se mantenha ativo, a gente leva esse tempo todo nos trâmites burocráticos, mas conseguimos, agora, na quinta-feira, mais ou menos 29 milhões serão liberados, depois, no final de 2020, acredito que nós temos mais aqui uns 12 milhões e, em maio do ano que vem, mais 15 milhões, então é um processo que nós estamos fazendo em parceria com os deputados federais que se esforçaram para trazer esses recursos para o Estado de São Paulo. gestão ambiental, cadastro ambiental rural e programa de regularização ambiental. O que tem sido feito nesse sentido? Primeiro, um treinamento de 130 técnicos da Secretaria de Agricultura espalhados pelo Estado para que eles saibam como analisar o CAR, como analisar o cadastro ambiental rural. e, nesse processo, mais de 1.400 cadastros já foram analisados por essa equipe, então o pessoal está trabalhando. E, em paralelo, o programa de regularização ambiental, aqui um destaque e a participação do deputado Itamar Borges, que tem sido muito vocal, muito presente nesse debate, não é um debate fácil, não é um debate com solução simples e a complexidade dos temas para que façamos o alinhamento de uma proposta que o Código Forrestal traz, que é a pacificação do nosso passado, ou seja, tudo o que nós fizemos no Brasil e em São Paulo em termos de desenvolvimento do nosso campo para chegar onde nós chegamos hoje, esse passado, o Código Forrestal tem como proposta regular isso, pacificar isso para que a gente possa seguir a frente. O seguir a frente tem um outro desafio que é a convivência com todas as regras que foram impostas ali. Tem o Código Forrestal, tem a lei estadual, então a alquimia para conseguir fazer esse documento, esse decreto, de maneira que ele seja o mais equilibrado possível, tem exigido de mim pessoalmente bastante, do próprio deputado Tamar Borges, que tem sido muito parceiro nessa questão, e do governo como um todo, principalmente do secretário Marcos Penino, que tem trabalhado junto comigo e as equipes da Secretaria de Meio Ambiente também, a minha equipe na agricultura, para que a gente faça isso possível. Acredito que esse ano essa fase também será concluída. Mais gestão, mais renda. Desculpa, pessoal, mas eu estou, tem bastante coisa interessante aqui, eu vou querer trazer tudo para vocês. Projeto mais gestão, mais renda. Esse é um projeto que foi pensado aqui pela nossa equipe pelo seguinte, a tecnologia do agro, a tecnologia da zootecnia, a tecnologia da veterinária, a tecnologia da adubação, hoje, essas tecnologias estão relativamente domesticadas. Elas estão domesticadas e estão nas prateleiras. Então, na propriedade rural, todo momento, chega um vendedor, muitas vezes, fantasiado de consultor, mas um vendedor para te oferecer produtos e serviços que atendam a parte técnica. O produtor rural, ele tem acesso a isso. O que tem faltado para que a gente possa levar esse pequeno e médio produtor, principalmente, a operar no nível do grande produtor? O que falta aqui é gestão, o que falta aqui é educação, o que falta aqui é treinamento, ou seja, nós vamos levar gestão financeira, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão de contratos, gestão comercial, para que esse pequeno produtor tenha uma visão empresarial do seu negócio, não só uma visão de produção, ele precisa entender de preço, ele precisa entender de como as coisas têm funcionado sob a ótica comercial. Então, é isso que esse programa se propõe, é uma parceria que eu trouxe a FAESP para trabalhar conosco, em conjunto com o SENAR, o SEBRAE, o Banco do Brasil, a FIA e o CETEPs, para que a gente faça realmente um programa de boas práticas agropecuária, adequação fiscal e tributária, capacitação e gestão, agregação de valor, qualidade do produto, melhor posicionamento do produto, e se nós fizermos tudo isso, se nós conseguimos um produtor que tenha e observe todos esses pontos, o que nós vamos conseguir ao final? Nós vamos conseguir o que todos buscam, mas que fica muito mais na palavra do que na ação, que é sustentabilidade. Nós teremos uma produção muito mais sustentável com produtores, todos eles no mesmo nível do que uma sociedade desigual que existe hoje, isso é através, sem dúvida alguma, da incorporação dessas pessoas. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, laboratório do Instituto Biológico, como eu falei, tem sido modernizado, ele também foi credenciado agora pelo Ministério da Agricultura para realizar as análises de biologia molecular relacionadas à sanidade de aves e de moro. Minha orientação para a área da defesa agropecuária e para a área de pesquisa laboratorial do Estado de São Paulo. Não sei se todos sabem, mas até o ano passado, nós, para fazer aqui várias análises laboratoriais, tínhamos que mandar essas amostras para fora do Estado de São Paulo, muitas vezes para serem analisadas em Pernambuco ou em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul. E, quando eu entendi essa situação, que é um clássico exemplo da banana comendo um macaco, o posicionamento foi muito claro. Eu não quero nada seja feito fora de São Paulo. Não dá para que nós não tenha, com toda essa infraestrutura, não façamos 100%. É um processo complexo que a gente também conseguiu passar e agora as instituições estão trabalhando juntas. A imunobiológica, o Instituto Biológico dobrou a produção da dose de imunobiológicos, aqui, brucelose e outros, ou seja, aumentamos, fizemos um investimento grande lá, aumentamos a capacidade em 15 vezes, porque nós estávamos importando imunobiológicos do Uruguai, também outro absurdo. hoje o biológico está com um turbinado para atender todos esses aspectos de demanda aqui de defesa. E, esse ano, disponibilizamos 43 cavalos para a ação do policiamento da Polícia Montada do Estado de São Paulo. Esse é outro orgulho que nós, paulistas, devemos ter. A melhor tropa da Polícia Militar é feita por nós mesmos na nossa Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Leite A2. Não sei se muitos conhecem, mas, para simplificar, o leite A2 é o leite que tem uma digestão melhor. Muitos que têm intolerância à lactose, que têm dificuldades de digestão, ele é, então, uma modernidade, uma inovação. Por uma separação gênica, ou seja, você escolhe as vacas que têm esse alelo A2 e esse alelo A2 faz com que a digestão seja melhor. Então, você vai selecionando essas vacas e produz, então, um leite A2-A2 que vai ser um sucesso. Vocês vão acompanhar isso ao longo dos anos. Índice de borracha, do preço de borracha na importação, montamos isso em conjunto com a CNA, e implantação da quarta área experimental em sistemas de LPF nas cidades de Itapitininga, Brotas, Assis, Manduri e Andradina. Então, bastante movimentação acontecendo aí no Instituto. Agricultura sustentável, nós montamos um projeto de pesquisa coordenado pela nossa APTA para buscar a conexão entre fragmentos de Mata Atlântica no Vale do Paraíba. Esse trabalho usa técnicas de agricultura sustentável, então, é uma maneira de fomentarmos esses novos modelos em áreas onde existe uma aptidão. Drones para identificação de erosão, não sei se todos sabem, mas a erosão, a vossoroca, são exemplos de problemas que nós temos no solo, e isso é tratado dentro da nossa defesa agropecuária, ou seja, se aquilo é provocado por uma ação errada do proprietário, do produtor, ele é passível de multa, nós temos trabalhado em ajudar a melhorar isso e diminuir as erosões aqui no Estado de São Paulo. Projeto de lei do CISP, esse é outro tema que deve vir para a LESP e queria chamar a atenção de vocês. a defesa agropecuária, principalmente em momentos de pandemia, ela é o nosso escudo para que o nosso agro não seja afetado como nós vimos o coronavírus afetando a nossa sociedade. Se nós temos uma doença dessa magnitude ou da magnitude da gripe suína africana que afetou os rebanhos de suínos na China, só lembrando, a China perdeu quase 50% do seu rebanho nesses últimos dois anos, ou seja, ela está comprando aqui muito mais carne do Brasil porque ela sofreu um baque tremendo. Então, se nós temos algo desse tipo entrando no Brasil, sendo que o agro representa aproximadamente um terço da nossa economia, seria um desastre fatal para o Brasil. Então, nós precisamos ter foco em fazer uma defesa agropecuária muito eficiente. O que é uma defesa agropecuária eficiente? Não é fazer mais concursos e trazer mais servidores para o sistema existente, e sim avançar no sistema e separar dentro desse sistema o que cabe ao Estado e o que cabe ao setor privado. O que cabe ao Estado é a ação de polícia, é a ação de fato de fiscalizar, fiscalizando e encontrando problemas, fazer ou a educação ou a multa. Se é reincidente, a multa, se é possível orientar o empresário a melhorar, a gente também faz esse papel. Mas a inspeção pode ser feita pelo próprio proprietário, pode ser feita por veterinários independentes, porque a inspeção é basicamente a observância de regras de governança determinadas, seja pelo Estado, seja pela própria empresa. Então, esse é um projeto muito importante que vai ser encaminhado também para a Leste e quero discutir com vocês oportunamente. Seluarte é valorizar a atividade artesanal, nós conseguimos avançar no governo federal na Câmara com aprovação, agora estamos trabalhando nas normas e procedimentos aqui para o Estado de São Paulo. Prorrogamos a vacinação de tuberculose e de febre afetosa por conta da pandemia, nós tínhamos próximo de 80% vacinados, poderíamos ter parado a campanha, mas achamos por bem levar isso por mais um mês e, portanto, ter um índice maior. Atendimento aos produtores rurais, sistema GDAV, sistema GDAV é o sistema de controle, o painel de controle de todas as certificações feitas pelo nosso Defesa Agropecuária. Então, hoje, a GDAV já é 100% eletrônica, dispensa assinatura do servidor da Casa da Agricultura, do servidor da Defesa Agropecuária, o próprio produtor, o próprio proprietário, pode fazer diretamente da sua propriedade e nós iremos lançar agora no telefone, tanto no sistema da Apple, quanto no sistema do Android, para que ele possa fazer isso no telefone. Então, é um avanço tecnológico muito importante, é uma libertação do cidadão que paga os impostos e que poderá ter o seu serviço de maneira mais efetiva. O PTV, que é a Permissão de Trânsito de Vegetais, o GTA é de Animais e o PTV é de Vegetais. Também faremos a emissão da permissão diretamente pelo produtor. Acredito que no próximo mês isso também será disponibilizado. E os eventos agropecuários fizemos a solicitação de autorização de retirar documentos de forma digital. Então, o sujeito vai fazer um leilão, vai fazer um rodeio, vai fazer um evento de prova de quadrilha, isso ele pode fazer completamente digital, não precisa que seja feito com a presença e tem que tirar documentos. E era isso, senhores, me desculpem pelo tempo, eu não queria tomar todo esse tempo de vocês, mas na minha obrigação de dividir todos os temas, achei que tinha informações pertinentes a todos, fico à disposição para as perguntas que forem necessárias. bem. Obrigado, secretário Gustavo Junqueira. Eu costumo dizer, Gustavo, que quando nós assistimos a esse balanço da Secretaria de Agricultura e do Acessimento, não dá para acreditar que uma secretaria com um orçamento desse tamanzinho tem tantas ações, de tanto impacto, de tanta importância e de tanto resultado efetivo como a nossa secretaria tem. Então, parabéns por multiplicar, como dizem, a multiplicação dos pães. Eu agradeço, deputado, em nome da equipe toda, porque realmente a equipe da Secretaria da Agricultura é uma equipe tradicional, eu diria, como tudo no ar, mas uma equipe que agarra. Tem muita gente aí que a gente vê que faz bonito pegando no cabo da enxada, mas a turma não só pega no cabo da enxada, mas puxa o cabo da enxada e entrega. Então, acho que realmente é uma equipe que vale os seus cumprimentos. Muito obrigado. Legal, não podia deixar de fazer esse registro, porque é muito bom, nós somos do interior, eu que fui prefeito, que vivi a Secretaria como prefeito, vivo há mais de 10 anos presidindo a Comissão de Agricultura na Assembleia, sou testemunha das ações e fico muito feliz de ver um balanço, acho que assim, tudo bem que o agronegócio e a agricultura não parou, mas mesmo assim ver um balanço tão recheado de ações num ano, tão difícil e com perspectivas boas aí pela frente. Registrar a presença do deputado líder do governo, Carlão Pientari, que também ingressou aí na reunião junto com todos nós. Agradecer toda a equipe aí da Comissão de Atividade Econômica que a Letícia, toda a equipe aí da Comissão, o Flávio e o Carlos, a minha assessoria, a assessoria do secretário e a assessoria dos nossos parlamentares que vão aí pilotando junto com a nossa equipe a organização dessas reuniões. Antes de passar aí as perguntas, quero voltar a reforçar que dia 14 de julho, terça-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos receber aqui a secretária Patrícia Ehlen, nossa Comissão de Atividades Econômicas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em uma reunião conjunta com o colega deputado Sérgio Vitor, presidente da Comissão de Ciências, Tecnologia, Inovação e Informação, para também cumprir o artigo 52 da Constituição. Consulto os colegas aí, no chat ainda não tivemos a manifestação, mas como o Paulo Fiorillo já está ali com a carinha dele, eu conheço, quando ele olha desse jeito aí, ele não escreveu, mas ele vai falar. Consulto os colegas aí. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Paulo Fiorillo. Como eu estou participando de duas reuniões ao mesmo tempo, eu peço desculpas ao senhor não ter me inscrito no chat, mas já queria me inscrever após os que se inscreveram. Eu já concedo a palavra, eu tinha deixado para falar, fazer uma inscrição antes ou depois, e normalmente é comum que se espere a apresentação do secretário para ver se aquele tema que vai ser perguntado tem interesse e já foi respondido. como os que eu abordaria foram respondidos, eu deixo aberto para aqueles que, porventura, queiram fazer e já concedo a palavra ao deputado Paulo Fiorillo para a sua abordagem. Obrigado, senhor presidente, saudar aqui o secretário, e eu, assim, como o senhor, também tive uma parte das minhas perguntas já respondidas, mas secretário, eu queria começar com uma questão que não tem uma relação direta com a apresentação que o senhor fez, mas eu me comprometi com a deputada Beth Saão de fazer a questão. Então, a deputada Beth encaminhou o senhor um requerimento perguntando quais as mudanças que a reestruturação das pessoas que entrará para os institutos de pesquisas e a APTA e se já existe um decreto sendo elaborado e quando ele será assinado pelo governador. Essa é uma pergunta mais geral ou melhor, específica em função do requerimento da deputada. Se o senhor pudesse só fazer referência, já me ajudaria muito. Eu vou às minhas perguntas. Com a crise econômica e fiscal decorrente da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, como está a situação orçamentária da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo? Os recursos destinados para pessoal, curteio e investimento sofrerão cortes? Não era a hora de preservar os recursos das secretarias com maior potencial e promover a recuperação de emprego e renda? Ontem, o secretário de Turismo, na reunião da sessão presidida pelo deputado Itamar Borges, fez referência ao novo secretário Mauro Ricardo e ele apresentou uma preocupação muito grande de que a tesoura do secretário estaria afiada para os cortes. e a secretaria do senhor tem um orçamento já muito reduzido. Aliás, se olhar... A segunda pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é sobre o seguinte tema. Essa Assembleia aprovou o projeto 350-2020 com várias propostas de enfrentamento às consequências da crise. Uma delas foi incorporada na forma do artigo 28 que eu passo a ler. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública a que se refere o capítulo do artigo 1º dessa lei, poderão ser criadas e disponibilizadas as linhas de crédito e microcrédito emergenciais por meio do fundo de expansão do agronegócio paulista, o banco do agronegócio familiar, o FEAP Banagro, destinadas aos agricultores familiares, pequenos produtores, pescadores artesanais, assentados, população indígena e quilombolas, suas cooperativas e associações com o objetivo de incentivar a recuperação e elevação da sua capacidade de produção de alimentos. A Secretaria de Agricultura apoia esse artigo e se compromete a apoiar sua sanção junto ao governador e sua implementação? E, por fim, uma última questão. Diante da crise econômica, quais são as ações voltadas para os agricultores familiares para que não percam sua produtividade e sua renda? O senhor acompanhou no início da crise vários produtores do Cinturão Verde da Grande São Paulo tendo que desprezar a sua produção porque não tinham escoamento. Eu estive conversando com o pessoal da Secretaria, eu vi na apresentação do senhor aqui a questão dos recursos do governo federal, eu gostaria de saber qual que é a situação. Quais são as possibilidades de ampliação do PPAIS, que é um outro programa importante? Não é na hora de uma ação de fortalecimento das compras governamentais da agricultura familiar, o Programa Nacional da Agricultura de Alimentação Escolar executado pelo governo paulista não respeita a obrigatoriedade de compra pelo menos 30% dos produtores da produção familiar. Isso é um problema que a gente já acompanha desde o início do meu mandato. A pergunta para o senhor é se há possibilidade do governo da Secretaria atuar nesse sentido. Por fim, o senhor apoia para o PL 310, não sei se o senhor tem que é de minha autoria, que cria o programa paulista da agricultura de interesse social emergencial, o PPAIS emergencial, aos agricultores familiares, pequenos agricultores, suas associações cooperativas que se encontram em situação de emergência devido à grave crise decorrente do Covid-19. Essas são as minhas questões, secretários, gostaria muito de ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Fiorino. Presidente, se o senhor me permite, faça... Sim, sim, eu acho que o Paulo Fiorino fez várias abordagens, é melhor que já foque nessa questão, depois, se algum colega tiver alguma outra abordagem, nós passamos a palavra para outro colega. Uma palavra, secretário Gustavo Junquero. Obrigado. Deputado, na verdade, são várias perguntas, acho que vários, vários assuntos aqui, vamos dividir em dois, está certo? Vamos dividir em a reestruturação administrativa, como ela está sendo pensada e trabalhada e discutida, e a questão que foi colocada especificamente em relação aos pequenos produtores, essa rede de produtores mais fragilizadas, e como apoiar esses produtores. eu queria começar pela sua, acho que é um tema bastante amplo que não conseguimos aqui simplificar. Eu coloquei dentro da apresentação alguns elementos, você citou um deles, que estão direcionados diretamente aos pequenos produtores. E, de fato, olhando o espectro da Secretaria de Agricultura e dividindo ele por grandes grupos de commodities, grandes grupos de produção dentro do Estado de São Paulo, que têm uma estrutura operacional, empresarial, eles necessitam da Secretaria da Agricultura no que tange a orientação, no que tange a apoio deles na sua atividade. mas a atividade em si, o protagonista é o setor privado. Não adianta achar que o setor público irá se envolver, se meter nesse negócio que está dando certo e que funciona muito bem. O que nós não podemos fazer é atrapalhar esse grande produtor e, no momento que ele, se ele sai do seu quadrado, nós temos que ajudá-lo a voltar. Portanto, a Secretaria deve, sim, ter os seus olhos para os pequenos e médios, porque esses têm uma deficiência e o Estado pode ajudá-los, mas o Estado não pode carregá-los no colo. O Estado tem que ajudá-los a que eles possam se integrar a um sistema produtivo, porque nós temos, e aí, com muita elegância aqui, eu queria só discordar do termo agricultura familiar. Eu nunca gostei desse termo, acho que nós criamos uma cisania onde não existe no Brasil, está certo? O que nós temos que fazer é ter agricultura de eficiência, agricultura focada em resultado e agricultura de subsistência e agricultura que precisa ser ajudada a chegar num nível de agricultura. Isso não depende de tamanho. isso nós já fizemos nas cidades. Se nós pegarmos o trabalho do Sebrae, por exemplo, dos empresários que vendem cachorro-quente na frente do estádio, ele tem toda uma visão de negócio que o Sebrae treinou para que ele pensasse em custos, para que ele pensasse em logística, para que ele pensasse em cliente. Ou seja, nós precisamos levar isso para o pequeno produtor. Nós precisamos mostrar para ele quais são os caminhos e ajudá-lo a crescer, a se desenvolver e a almejar um lugar melhor na sociedade, não mantendo onde ele está. Então, o programa Mais Gestão, Mais Renda, que eu descrevi aqui, é exatamente isso. É levar atenção a esses produtores, atenção direta na maneira como eles operam o seu o seu dia-a-dia e como eles podem, em rede, ficarem mais fortes. O sistema cooperativo, sem dúvida alguma, é algo que nós precisamos fortalecer, que já foi feito em governos anteriores e que nós temos que continuar e mostrar a fortaleza disso. Outra questão é, no momento de dificuldade, no processo de desenvolvimento dessas pessoas, apoiar, efetivamente, com o mecanismo como descrito por você. Seja as compras através do sistema de merenda escolar, onde você tem que direcionar 30% para a compra desses pequenos produtores, mas aqui eu lembro, temos que melhorar mesmo, não é apenas fazer o programa. O que nós observamos ao longo dos anos, Paulo, é que nós tivemos uma boa intenção. no entanto, ao longo do tempo, isso foi se consolidando, consolidando, e no fundo, o menos atendido hoje é o pequeno produtor, porque tem muita gente assinando DAP por aí, está certo? E comprando lá do Rio Grande do Sul, e comprando de outros estados, e fazendo consolidação. Se nós tamparmos o sol com a peneira com esse problema, nós não vamos resolver nada. Agora, o que nós estamos tentando fazer é, de fato, olhar na raiz do problema e fazer com que a nossa equipe de extensão rural realmente faça um cadastro de pequenos produtores eficientes, buscando ajudá-los na sua gestão geral de tecnologia de produção e tecnologia de administração, para que, sim, nós tenhamos isso. E, para isso, nós precisamos também treinar os nossos técnicos da Secretaria da Agricultura, porque, senão, ele não vai conseguir ensinar o que ele não sabe. Então, o Mais Gestão, Mais Renda traz exatamente esse aspecto. O fundo de aval rural traz um outro aspecto, porque como é que eu vou dar dinheiro para ele, financiamento, no FEAP, se ele não consegue tomar? Você deve se lembrar, no ano passado, com as chuvas no Vale do Ribeira e no Alto Tietê, nós disponibilizamos o dinheiro do FEAP. metade não tomou, o dinheiro ficou parado. Por quê? Porque ele não consegue dar as garantias. Ah, mas tem que dar sem garantia. Não, aí eu estou fazendo uma ação de doação, o que não é permitido, nem poderia como gestor público, mas nós temos que ajudá-lo a tomar. Então, são ações que elas não serão pontuais. A assinatura, o convênio com o governo federal no PAA, o plano, o programa de aquisição de alimentos, é um bom programa, mas eu tenho batido muito para que ele seja focado no produtor. Não tem que ter pré... Não, precisa entregar a cesta. Gente, mas essa cesta vai vir de onde? Eu quero saber que produtor. Vai entregar a cenoura? Que dia que ele plantou? Quanto tempo demora para a cenoura nascer? Então, marca aí no caderninho, vai lá comprar a cenoura lá em Piracicaba para entregar. Então, esse tipo de arranjo, Paulo, que eu acho que nós temos que sentar e tentar ver como é que a Assembleia, as organizações sociais e a Secretaria de Agricultura podem trabalhar junto. Eu olho para essas pessoas como alguém que tem uma oportunidade enorme para que São Paulo seja um Estado que importe menos. Nós somos os maiores importadores de alimentos do Brasil. Nós importamos de outro Estado. Nós estamos dando espaço para outros Estados. Não que, não quero sair da federação, não é isso, mas é, de fato, nós precisamos ter aqui, valorizar o que nós temos que chama-se consumo. Nós temos o consumo do Brasil. E, portanto, nós temos que ter todos os nossos produtores bem. Uma vez que todos estiverem bem, ok, vamos comprar de outro. Mas, enquanto não tiver todos bem, nós temos muito trabalho a fazer. Então, acho que o PL 310, muito honestamente, não conheço no detalhe. Se puder me encaminhar, eu vou estudar aqui para a gente debater. Mas, de maneira geral, eu não estou te enrolando, eu só estou dizendo que eu tenho uma visão realmente que nós precisamos olhar isso aqui de maneira muito séria, muito serena para fazer algo melhor. Tudo que você colocou, acho que faz sentido. Agora, como colocar? Existem restrições de orçamento. Em relação à reestruturação que a deputada Bete mandou o ofício e você elegantemente fez, às vezes, de fazer a pergunta, acho que é o seguinte. A secretaria, como o deputado, o presidente Tamar Borges colocou, é uma secretaria antiga, é uma secretaria que trabalha com um orçamento muito pequeno. Está sendo? A razão que eu assumi a Secretaria da Agricultura não foi para ter acesso ao orçamento, foi para pegar e olhar em como nós podemos fazer essa gestão pública de maneira mais eficiente. Trazer a minha experiência do setor privado junto com a experiência dos servidores públicos e fazer algo moderno. Porque o que nós recebemos aqui, o que nós temos aqui em todo o Brasil, em todos os... Alguém fez. Não fomos nós que estamos aqui. Alguém entregou para a gente todo esse acaboço que está aí. seja bom, seja ruim, ele foi entregue. Agora, nós temos a obrigação de entregar algo para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós não podemos viver de louros que foram trazidos por 500 anos. Nós temos a obrigação de construir. E nós estamos, muitas vezes, construindo barreiras para não desenvolver. E nós precisamos desenvolver. Então, a reestruturação, ela vem para quê? Não é para cortar gasto. Ela vem para dar eficiência. pega especificamente da pesquisa e depois acho que vale uma conversa nossa com vocês. Sim, será feito isso por decreto, mas ela vale um debate, porque é um debate, na minha opinião, um debate fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade e da relação do público e do privado. A reestruturação da pesquisa em si, ela parte do pressuposto que você precisa ter, do pressuposto que você tem concorrência por capital, por dinheiro, e você tem concorrência por capital intelectual. E que a instituição é soberana em relação ao indivíduo. Então, nós temos que definir, dentro da estrutura toda de pesquisa, o que vamos pesquisar. Hoje, nós estamos divididos em seis institutos de pesquisa e 500 profissionais de pesquisa. Cada um tem uma ideia, cada um tem um plano de pesquisa e vai pesquisar. Então, a grande gestão que será alterada aqui é que nós passamos a ter uma subsecretaria de pesquisa. Então, você cria o cargo de subsecretário que tem a responsabilidade por duas grandes coordenadorias. Uma coordenadoria que é a coordenadoria de programação de pesquisa, ou seja, funcionará mais ou menos como uma banca. Todos esses cientistas vão apresentar os seus projetos, esses projetos serão analisados por cientistas, por essa coordenadoria, quais deles têm o maior retorno, com o menor investimento, com o menor prazo, qual é mais estratégia, para que? Para que a gente tenha as pesquisas de maneira transparente, clara, dividido entre os pesquisadores. E uma segunda coordenadoria, que é a coordenadoria de transferência de tecnologia. Porque, muitas vezes, o que nós estamos vendo aqui é que a pesquisa fica dentro do laboratório. Ela é pensada dentro do laboratório, ela é resolvida dentro do laboratório, e o produtor rural, esse que você mencionou antes aí, o pequeno, que está lá buscando alternativas, ele nunca ouviu falar dessa pesquisa, nunca levaram essa pesquisa e nem sabem se aquela pesquisa tem qualquer utilidade para ele. Então, essas duas coordenadorias serão chave na gestão dos institutos. Ou seja, é uma modernização com os próprios institutos. Em relação a dinheiro, que é um ponto que você não levantou, mas que eu entendo que nós temos aqui um elemento fundamental para discutir, já discutir com a PQC, parecem muito entusiasmados com o que nós discutimos, já discutir com os pesquisadores e já discutir, no particular, com alguns deputados, que é a criação do fundo de endowment da pesquisa agropecuária do Estado de São Paulo. isso aqui é o salto que nós vamos dar do mesmo modo que o Brasil construiu a Embrapa, do mesmo modo que Dom Pedro II fundou o Instituto Agronômico de Campina em 1887. É aqui que nós vamos pegar todo esse patrimônio da pesquisa do Estado de São Paulo, que são 17 mil hectares de terra em São Paulo, são 700 imóveis localizados, nós devemos colocar tudo isso dentro de um fundo, ou seja, esses recursos imobiliários, esse valor, ele fica capturado dentro de um fundo. Esse fundo será o gestor desse patrimônio, transformará esse patrimônio em ativos financeiros, e o resultado obtido desses investimentos investimentos geridos por gestores independentes, será destinado à pesquisa no Estado de São Paulo. Ninguém tem isso no Brasil. E esse fundo pode ser um fundo mais de um bilhão de reais, facilmente mais de um bilhão de reais. Esse é um salto, e que eu também não estou inventando a roda aqui, é o que tem a Universidade de Harvard, é o que tem a Universidade de Princeton, e isso vai ficar para a posteridade. Obviamente, não se pode fazer isso por decreto, isso passa pela avaliação dos senhores, vocês aqui, como representantes da sociedade, têm que entender o que eu estou dizendo, têm que avaliar o que eu estou dizendo, eu posso propor, posso levar isso, mas essa sim seria uma quebra de paradigma, e não uma discussão à reestruturação em si, nesse primeiro momento, ela é muito mais para dar agilidade, mostrar um plano de carreira para esses profissionais, e dar atenção para as pesquisas fundamentais do Estado de São Paulo. Então, desculpa me alongar, mas eu queria dar essa cor aí para toda a resposta. Ok, secretário Gustavo, Paulo, você está falando, deputado, Paulo? É, só uma observação, se eu pudesse, antes de terminar, porque daí o senhor já inclui o ponto. Por favor, por favor, por favor, deputado, posso ferir? Secretário, eu ouvi atentamente, e eu ouvi também uma parte da exposição do senhor, acho que assim, a secretaria, o senhor apresentou a questão do uso da tecnologia, instrumentos importantes nesse momento e tal. Agora, assim, é preciso reconhecer também, a gente, eu tinha feito uma pergunta sobre a questão orçamentária, o senhor tratou, mas assim, você tem, você tem por um lado essa visão da tecnologia, de ir para o outro, você ainda tem o atraso, infelizmente, da estrutura do governo, das secretarias, a do senhor não deve ser diferente, de instrumentos necessários para os trabalhadores, você tem dificuldades enormes, eu tenho ido em algumas secretarias, você percebe isso, a gente tem os instrumentos, mas eles não estão disponibilizados. E por fim, só para fechar, aquela história do orçamento, qual é a avaliação do senhor com relação ao orçamento, do Mauro Ricardo, já teve conversa com o senhor? Obrigado, presidente. Eu acho que o, sim, desculpa, presidente, eu vou responder direto aqui, sim, tive reunião com o secretário Mauro Ricardo, o secretário Mauro Ricardo, vocês conhecem a história dele, todos nós conhecemos, o objetivo dele é otimizar os recursos orçamentários do Estado, o governador é muito preocupado, está certo, com o orçamento, só lembrando que nós teremos um ano de 2020 muito duro e um ano de 2021 mais duro ainda, ou seja, nós devemos perder algo aí em torno de 20 bilhões de reais em termos de receita de ICMS. O que está acontecendo? O nosso ICMS, ele está caindo de acordo com a nossa atividade econômica. O que aconteceu esse ano? O ICMS vem caindo mês a mês, no entanto, com uma ação da Câmara e do Senado Federal e do Governo Federal, foi pactuado que esse ano os Estados receberão o mesmo valor referente à ICMS de 2019, ou seja, nós estamos aqui recebendo recursos federais para que nós, durante a pandemia, não tenhamos uma queda de receita. Então, esse ano, nós estamos com a nossa conta de ICMS equilibrada. E um outro benefício de 2020 é o fato de que São Paulo não está pagando o serviço da dívida federal. Então, esse ano, nós é como se nós estivéssemos em recuperação judicial. Você colocou todas as suas dívidas principais, a sua dívida principal em pausa, recebendo os recursos que você, em teoria, nem tem e está administrando. Se você não faz, nesse momento, um ajuste na sua estrutura para que ela possa viver dentro dos seus limites, o que vai acontecer no ano que vem? No ano que vem, nós vamos ter que voltar a pagar a dívida federal. Portanto, aumentamos novamente a nossa despesa. E voltaremos agora a realidade da nossa receita, ou seja, a economia não voltou, o nosso ICMS foi descendo mês a mês e em janeiro do ano que vem, ele, se tiver a economia retomada, ele vai voltar, mas não vai voltar de uma vez, ele vai voltar devagar. A Secretaria da Agricultura, dentro desse pano de fundo, primeiro, é uma secretaria muito pequena. os recursos financeiros destinados à secretaria, eles são para, como eu disse, manutenção dos salários, manutenção do custeio, acho que é a melhor palavra, 80 e tantos por cento é para isso. Esse ano, não tivemos nenhum recurso de investimento. No orçamento aprovado pela Assembleia, a Secretaria da Agricultura não teve nenhum investimento. Então, nós já estamos vivendo aqui num modelo de guerra, só fazendo o que dá para fazer e o Itamar, nosso presidente, reconheceu aqui muito bem, agradeço novamente, de que nós estamos tirando o leite de pedra. Ele está dando uns dois baldes, como diz o outro, mas estamos fazendo força, porque não tem o que fazer. Então, o corte que haverá na Secretaria da Agricultura, ele vai haver, não tem dúvida. Por quê? Porque, primeiro, a restrituração é uma reestruturação que já vínhamos trabalhando. Então, nós nos antecipamos ao secretário Mauro Ricardo, porque é uma reestruturação bem pensada, discutida com os servidores. Discutimos com todos eles? Não, são 3.300 servidores, mais os pensionistas. Mas nós discutimos com os líderes. Como a gente pode, de fato, fazer uma ação muito mais efetiva, uma secretaria robusta, com um orçamento contido, com o Estado leve? Está certo? Não é um corte raso onde nós ficaremos capengas. Não. Por sorte ou por juízo, nós vínhamos trabalhando nessa reestruturação. Eu tenho confiança que encontraremos o caminho certo. A minha conversa com o secretário Mauro Ricardo é de alto nível. Ele tem os pontos dele, eu tenho o meu e nós vamos discutir o que é possível ser feito. Não acredito que a Secretaria da Agricultura ficará de nenhuma maneira fragilizada. Isso não quer dizer que não serão momentos duros, mas eu acredito que São Paulo sairá mais forte nessa campanha, com um grupo de secretários de alto nível, secretários que entendem do seu negócio. Acho que o alerta do secretário Vinícius Lúmer, como você falou, é um homem que entende de turismo como ninguém. São Paulo está realmente dando um salto no que tange à gestão do turismo. É um negócio mal explorado no Brasil, é um negócio mal explorado em São Paulo e esse homem, Vinícius Lúmer, conhece como isso pode ser feito. Então, o alerta dele é óbvio, ele está num momento de investimento. O meu é, eu tenho muito patrimônio, eu acho que se nós fizermos um fundo de endowment para pesquisa, você protege o futuro das próximas gerações com uma movimentação. Agora, tradição não é sinônimo de imobilismo. Se nós ficarmos batendo e querendo manter o que nós temos, nós somos uma família que tem muito patrimônio e estamos vendendo a cortina para pagar o almoço, não adianta. Nós temos aqui redimensionar o que nós temos para poder novamente gerar riqueza. Secretário, eu vou enviar o PL-310 e só sugerir que a gente não... Desculpa, Paulo, falhou se eu puder falar de novo. Cortou? Não, não. Sua internet, Paulo. Para ele poder olhar e sugerir... Você está me ouvindo? Está cortando um pouco, deputado. Fala de novo. Eu vou encaminhar o PL ao secretário 310 e sugerir que a gente chute os dois baldes de lei. Só isso. Então, está mais. Está bem. Eu agradeço o deputado Paulo Fiorillo, agradeço o deputado Carla Ambientari, agradeço a deputada Carla Morando, deputado Alexandre Pereira, deputado Sérgio Vitor, comandante Conte Lopes, deputado comandante Conte Lopes, a equipe da 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 secretaria, Letícia, o René, toda a equipe da secretaria, o Flávio, o Carlos, minha equipe, e agradeço o secretário, o senhor e a sua equipe, agradecendo aí as suas colocações, tanto sobre o balanço geral, o seu empenho para buscar o melhor entendimento para esse contexto final aí. Paulo Fiorillo, você está com o microfone aberto, Paulo Fiorillo. Fiorillo, você está com o microfone? Obrigado. Agradecer aí a sua condução com relação a esse diálogo lá, bem mencionado aí, compreendido. Inclusive, estou aqui acompanhando a reunião de meio ambiente do meu lado direito, o Penido está nesse momento falando também, começou meia hora mais tarde lá, eu terminando a nossa, eu vou entrar lá também, mas parabenizando aí amigo Gustavo Junqueira, desejando sucesso aí e deixo a palavra aí para que você possa fazer aí a sua manifestação final e concluindo a nossa reunião. Presidente, deputado Tamar, deputado Conte Lopes, deputado Alexandre Pereira, deputado Sérgio Vitor, Paulo Fiorillo, Carla Morando, Carlão. Bom, eu é que tenho que agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês aqui, desculpa a apresentação longa, mas é que são muitos assuntos. Eu tenho que fazer isso mais vezes, eu acho que o debate precisa ser um debate muito desprovido, muitas vezes aqui, de cerimônia, para que a gente possa buscar os pontos de ganhos, de eficiência, a população, sem dúvida alguma, exige isso da gente, do Legislativo, com o Executivo, para que a gente possa realmente achar um caminho aqui. A Secretaria está aberta, está aberta para todos que queiram trabalhar junto conosco, apoiar, e o Executivo vai tentar fazer o melhor possível dentro dessas colocações e dentro das restrições dele. Mas agradeço desde já e peço o apoio nos PLs, nas sugestões de PLs que nós vamos mandar. Acho que é sempre, gostaria de ter sempre a agricultura no coração de cada um de vocês para a gente poder fazer esse avanço. Obrigado, nós é que agradecemos, secretário, inclusive, nos colocamos à disposição para abraçarmos juntos, porque eu sei que o PL virá sempre com o melhor propósito para a agricultura, para o agronegócio e para a produção. E também um abraço à sua equipe, à sua secretária executiva, à Gabriela, ao Fontes, ao Dadão, a todos os institutos, todos que compõem aí, que o senhor mesmo já fez questão de reconhecer aqui a importância de todos eles. Nosso agradecimento e nos colocando à disposição sempre. Um bom dia, muito obrigado e parabéns aí pela participação. Obrigado. Em equipe, seremos mais fortes. Com certeza. Um abração. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado, obrigado. Falou, Tamar. Um abraço. Obrigadão aí, meu amigo. Valeu, obrigado, Carlos. Obrigado. E aí Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.